É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Katsuami Games E galera, estamos aqui com a série começando do zero de Summoners War Mais um episódio, agora com esse formato novo aí, espero que vocês tenham curtido Estamos aqui galera, pra fazer o que nós estamos aí proposto no título Fazer o nosso Veromos galera, até que enfim Então vamos lá, sem muita enrolação Vamos fazer aqui o nosso Veromos Eu já vou aproveitar aqui e destravar os mobs A nossa Akia A nossa Mikene O Argem E o Kumai Beleza, primeira coisa galera, a gente tem que despertar Como a gente falou, tem que farmar muita essência, muita coisa O Kumai já está desperto, as estrelinhas já são roxas 35 máximo, 5 estrelas O Argem, vamos lá, vamos despertar ele Importante galera, está despertando todos esses monstros O Pando, é muita coisa para fazer esse Veromos Mas vale muito a pena Opa Aqui Olha aí, a gente vai gastar mais um pouco dessas essências aqui Beleza Beleza, a nossa Akia está aí Show de bola E por último A nossa Mikene Mikene Está aí também Tem essência suficiente E Mikene Ok Para você que ainda não conhece como funciona a fusão Eu vou mostrar para vocês E quem lógico Já está fazendo com a gente aí no vídeo Já fez O Argem Já fez a Akia Já fez a Mikene Sabe como é que funciona Galera, é importante Relembrar Você precisa de 500k de mana É muita coisa Vamos lá Basta clicar em cima do Argem Marcar ele Selecionar A Akia A Mikene E o nosso Kumai Beleza Todos estão prontos Galera Chegou o momento épico É a virada do jogo E vamos lá Que venha o nosso Veromos Galera Está aí o nosso primeiro Night 5 do jogo Ah, deu muito trabalho Já vamos aqui Começar A fazer as coisas que a gente precisa Vamos lá no nosso Storage Aqui Nosso Armazém Mandar um pouco de Food Que a gente ficou garimpando Lá naquela fase De Ruína Xeruca Para conseguir E vamos pegar de volta aqui Todos os Devilmons Galera Que a gente juntou Durante esse período Primeira coisa que eu vou fazer Claro É Travar aqui o nosso Veromos Galera O foco agora Vai ser Upar esse Veromos Para 6 estrelas Isso vai dar um trabalho Violento Vai ser o nosso primeiro 6 estrelas na conta E despertar ele Eu já dei um farm Legal Em essências De escuridão Eu já consigo fazer Só basta eu fazer A fusão da média Para alta E Há mais que eu preciso Garimpar mais um bocado Mas também Tem tempo No próximo vídeo Imagino que a gente Já desperta ele Vamos lá Vamos Na melhoria O que nós vamos fazer Com aquele Devilmon Galera Nós vamos jogar tudo No nosso Veromos Ele tem que ser o primeiro A ficar Full Skill Galera Lembrando que Para o mob Upar o Skill Ele precisa De Ou outro igual Ou um Devilmon Se você preferir Fazer vários Ziffrits Vários Veromos Eu prefiro Tacar os Devilmon Nele Então sempre Joga o seu Devilmon No mob 5 estrelas Beleza Ele vai precisar De 11 A gente tem 8 Vai faltar Um pouquinho Mas os próximos Ainda vão Para ele É bom Que ele ganhou Um pouquinho De Level Também Vamos ver Como ele ficou Então vamos lá A primeira Falta 1 E a segunda Faltam 2 Bem legal Nesse início Galera Eu recomendo Que vocês Runem O Veromos De Swift Swift Eu falo Swift E a galera Fica me zoando Swift Eu não tenho Um set Swift Para botar nele No momento E eu vou ver Se eu tenho Alguma outra coisa Aqui Eu acho Que ainda não Eu devo De tirar Alguma coisa Da Xenon Botar ela De Desper E aí Vai facilitar Um pouco Mas em breve Eu coloco Umas runinhas Legais nele Eu tenho Aqui um 7 Guard Que eu devo Botar nele E O Swift Eu também Devo De pôr nele Esse aqui Não Com ataque Não é a intenção Eu pretendo Botar ele De velocidade HP Defesa Velocidade Na 2 HP Na 4 Ou 6 E defesa Na 4 Ou na 6 Galera Então o foco Agora vai ser Colocar O nosso Veromos 6 estrelas E ir O pando As próximas Fusões Quem serão As próximas Fusões Galera Eu recomendo Que façam A fusão Desse camarada Aqui O nosso Bareta Ele é Rápido De fazer Perto Do Veromos Ele é Bem tranquilo E A Sigmarus Pode ser Nessa ordem Mesmo Não muda Pode ser Direto A Sigmarus Mas eu faria O Bareta E depois A Sigmarus Eu vou Iupando Os foods Do Bareta Para em breve A gente Está fazendo Ele Eu preciso Apenas Se eu não estou Enganado Da Serpente Fire E eu acho Não sei se Essa daqui Eu acho que Eu não tenho Também não Mas vou Verificar Vamos ver se tem Alguma coisa Para a gente Summonar Eu acho Que sim Opa Beleza Tem sim Me desejem sorte Eu vou começar Aqui pelas Pedras Exclusivas Vamos ver O que Que veio Uma Epic Compreeste E Um Pergaminho Deu uma Travada Aliás Até que ia Arraiar Veio um Fake Beleza É bom É um Quatro Estrelas Já ajuda Para caramba Para Fusão Para Despertar Para Aumentar As estrelas Dos mobs Dos foods Que eu preciso Passar Para o nosso Veromos Galera Esse vídeo Vai ficando Por aqui No próximo Eu pretendo Já voltar Com o nosso Veromos Upado Pelo menos Cinco estrelas Máximo E com runas E quem sabe A gente não já Desperta ele No próximo Se você Curtiu Esse vídeo Deixa aquele Like Ajuda Sempre Muito O canal Se ainda Não é inscrito É uma Ótima hora Para se inscrever Se inscreve Aí Muitos Vídeos De Summonizor Muita Coisa Boa Eu vou Ficando Por aqui Até a Próxima Grande abraço A todos Valeu E fui Galera